Che, carrega pa Preciso de mimo de mimo de mimo Macara caraca Claudio Majori che, terminão longe bare Vamo la Abias, 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 de tia bia Vamo la, che, che Troca, troca de perna mou ninguê Troca, troca de perna mou ninguê To bem bebado, che To bem bebado, che, che To bem bebado, che Faz a 4 luta consegui eu, faz a 4 luta consegui não Tô bem bem, batu che, tô bem bem, batu che, che Tô bem bem, batu che, tô bem bem, batu che, che Começou, 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 começou a bebedeira, tchê, começou a bebedeira, uai Faz um quarto e não tô conseguindo, a bebida que tô bebendo aqui, todo mundo só quer me pedir, DJ Biasquita toca aqui Tô bebado, tô bebado, tô bebado, tô batado, 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 tô bat E aqui fama, fama, fama Foi jogando vochito a conseguir eu Eu Pai umho a conseguir não Foi jogando vochito a conseguir eu Fã jogando vochito a conseguir não Tô bem bebado Hoje no tua bebê é pouco, tchê Tem mentira, tchê Tua pai não tá vindo, tua mãe não tá vindo Piro do gay, man É quem é Sandekin Tome batu, tome batu, tuo me batu, tu me batu Tome bathart, tô matando, tô matando Tome batu, tome batu, tô batando, tô batforo Tome bat Так, tome batreto, языk, troca tente perna a manígua Tome batu, tô tom bat 끼 enemj Cliff, troca tente perna wiela, ladinha Tome batu, tchê Tô bem bebado, tchê, tchê Tô bem bebado, tchê É que, rama, rama, rama Faz a quatro luta, consegui eu Faz a quatro luta, consegui não Faz a quatro luta, consegui eu Faz a quatro luta, consegui não, tchê Tô bem bebado, tchê Tô bem bebado, tchê, tchê Tô bem bebado, tchê, tchê Obrigado.